O que quer mais tomar água mesmo, tá? Pode ser. O meu prazo é... E aí, meu amado? Glória a Deus, Thiagão! Comeu muita batata, né? Muito. Ó, o que que tem no rango aí pra nós hoje, Bibi? É... Oi! É, o negócio tá brincadeira não, hein? Tá chique o negócio aí? Tá chique, tá chique! Chique de útil! Ô, Glória! Essa dá um céu! Tá certo, né? É o momento do rango, né, cozinheira Lotanil? Essa moça é fera, hein? E aí, Laís? E aí, pastor? Fala, Sidney! Oi! Glória a Deus! Ela vai fazer um sucão pra galera! Ah! Ah! Ah!